Nesse ano 2020, existe quatro nichos que estão em ascendência, que estão crescendo nesse ano de 2020. Se você queira trabalhar com marketing de afiliados, fique atento nesses quatro nichos que estarei falando pra você nesse vídeo. Fala, empreendedor! Beleza? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu venho falar sobre quatro nichos que estão crescendo muito nesse ano de 2020. São alguns nichos diferenciados. Então, se você já gostou desse vídeo, se inscreva no canal e também deixa seu like. Bom, o primeiro nicho seria o nicho de videomaker. Eu sei que muitas pessoas estão procurando coisas na internet e, principalmente, vídeos. Os vídeos hoje estão em crescimento gigantesco nesse ano de 2020. Então, por isso que é muito importante existir esse nicho de videomaker. Se você queira ganhar uma renda extra ou se você queira trabalhar exatamente com esse nicho, tenha certeza que mercado não vai faltar. Porque existe o TikTok, o Instagram, o YouTube e essas plataformas estão cada dia mais crescendo. E vai precisar, com certeza, de profissionais competentes e criativos pra poder editar e subir também os vídeos nas plataformas. O segundo nicho muito forte que está crescendo muito é o nicho de jogos online. Eu vejo aí vários canais que fazem streaming, que fazem também vídeos ensinando algumas coisas sobre jogar pela internet, jogos online. E esse nicho está cada dia mais crescendo. Também pode incluir desse primeiro nicho de videomaker, porque eles vão precisar de pessoas que editem os seus vídeos. Mas também, pra quem gosta de jogar um videogame, uma coisa online, dá pra também fazer como seu negócio online principal. Quem sabe você não vira um streaming e comece a ganhar dinheiro com isso. Existem várias pessoas ganhando milhares de reais sendo patrocinado, tendo salários online, tendo parcerias com empresas, com times online, que pagam muito bem. Só pra você ter uma ideia, existem jogadores que ganham mais de 30 mil reais por mês. O terceiro nicho, e um nicho muito forte aí, que está crescendo muito nesse ano de 2020, seria o nicho de criação de aplicativos. Os aplicativos estão também crescendo muito hoje em dia. Existe aplicativo pra várias coisas. Por exemplo, esse aplicativo aí que estou falando pra você aqui, estou lendo aqui, um aplicativo de Word, digamos assim. Um aplicativo também, principalmente aí, nesses bancos online. Aplicativos, como por exemplo, Airbnb, Uber, Pop, Netflix. Existem vários aplicativos aí, porque as grandes empresas, eles querem estarem conectados 24 horas com seus clientes. E pra quem tem esse conhecimento aí, de programação, de criação de aplicativo, tenha certeza que mercado não vai faltar, tá? Então, esse é um dos principais também nichos que estão crescendo muito aí nesse ano de 2020. E se você queira entrar nesse nicho aí, ganhar muito dinheiro, tenha certeza que mercado não vai faltar pra você, se você virar um bom profissional nessa área. E o quarto nicho que eu não posso deixar também fora dele, que seria os negócios online. Esse é o nicho que eu mais gosto de trabalhar e é o nicho que eu vivo praticamente disso, já faz mais de três anos aí. Se você não sabe, eu era advogado aí, eu abri mão de tudo pra poder começar a trabalhar pela internet, fazendo meu próprio negócio online. Fazendo meu tempo, não acordando aí um horário tradicional, oito horas, seis horas aí. Não sei que horas que você pode estar acordando, se você é um empregado, mas eu, hoje, eu tenho o meu próprio negócio online. Comecei do zero mesmo, eu comecei trabalhando pela internet. É claro, no começo eu comecei devagar, comecei pouco, ainda era empregado. Nas horas vagas, na hora do meu almoço, depois das seis, eu pegava e focava um pouco nos meus negócios. E uma das principais coisas seria você ter um negócio online, que está também em grande ascendência. Muitas pessoas olham e falam assim, nossa, mas Diogo, esse negócio de negócio online está muito saturado, não está? Pelo contrário, está apenas começando. Existem diversos segmentos que você pode começar a trabalhar de uma forma online, que seria, por exemplo, trabalhar como afiliado, que você não precisa inicialmente ter nenhum custo inicial. É claro, se você tiver um dinheiro, seria muito bom pra você investir. Eu, particularmente, se eu tivesse um dinheiro hoje pra poder investir, eu começaria, primeiro, tendo treinamento aí pra poder saber como fazer. Porque, por exemplo, se você começa em algo e você não tem noção alguma de como começar, você tem que ter, no mínimo, um curso aí que te oriente, né, ao que fazer, porque ele vai ensinar o que realmente vai dar certo pra você. Se você tem, invista, né, nem que seja, sei lá, qualquer treinamento. Se você não sabe qual treinamento investir, tem o meu treinamento também, que eu ensino passo a passo como você começa a trabalhar online. Vou deixar aqui o link na descrição, até mesmo, lembrando, galera, eu vou deixar o link na descrição porque está no valor promocional, tá? Não sei se você sabe, o meu site foi hackeado já há um bom tempo aí atrás, eu tinha que fazer, novamente, a página do meu treinamento, e ontem mesmo eu acabei de terminar ele. Então, vou deixar aqui o link na descrição. Lembrando, eu vou deixar um valor promocional de R$197,00 por R$97,00, se você queira aproveitar esse valor promocional do meu treinamento. Se você gosta e queira trabalhar pela internet, ter essa liberdade aí, acordar a hora que você quiser, não ter nenhum chefe chato aí pegando do seu pé aí, então também você pode adquirir essa liberdade financeira e liberdade também temporal, sem ninguém ficar pegando do seu pé também, como eu tenho aqui também. Já faz mais de três anos que eu trabalho pela internet, mas exatamente com marketing de afiliados. Então, pessoal, espero que tenha ajudado você. Esses três, esses quatro, na verdade, nichos gigantescos aí que estão começando, que seria o Videomaker, os jogos online, criação de aplicativo e negócios online. Todos eles são algo que se complementam, tá? Então, se você queira também começar a trabalhar com alguma forma aí na internet, deixa aí nos comentários aí, faz só, Diogo, eu quero trabalhar com esse negócio. O que você acha disso? Deixa nos comentários que estarei escrevendo aí para vocês, falando aí o que eu acho desse nicho, tá ok? Então, pessoal, fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Lembrando, eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link do meu treinamento, tá? De R$197,00 por R$97,00, para que você possa aproveitar esse valor promocional, tá ok? Espero que você também se inscreva no canal, para que você possa estar acompanhando também os meus vídeos que eu estou subindo no meu canal. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, porque é muito importante para o canal. E também o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai mostrar meus vídeos no seu feed de vídeos, tá ok? Então, fico por aqui, um forte abraço e fico com Deus. Tchau, tchau!